O projeto de lei que tem o objetivo de educar e informar os cidadãos a respeito da função socioeconômica dos tributos sobre a administração pública e sobre o processo de arrecadação e gasto dos recursos públicos aprovados pelos vereadores foi vetado pelo Executivo. O autor da matéria, vereador William Machado, comentou a decisão do prefeito Roberto Viganó na sessão de segunda-feira da Câmara de Pato Branco. Olha, eu levei por surpresa o veto do prefeito com relação a esse projeto de educação fiscal. Sinceramente, é um projeto que não tem gasto nenhum. Foi um pedido o projeto dos professores, tanto da rede estadual como da rede municipal, com uma única finalidade. Qual é a finalidade? Ensinar os alunos como se ganha o dinheiro, como se gasta o dinheiro, como se compõe o imposto, qual a melhor maneira que ele pode fazer as suas economias, qual é o momento certo de gastar esse dinheiro. Então, eu não entendo, um projeto desse, pedido pelos professores, que não tem custo nenhum, que visa educar essa juventude, ou principalmente os pequenos no ensino fundamental, para uma educação fiscal, é considerado e vetado? Tudo bem, entendo até que o prefeito não tem, sim, uma grande assunção com relação à questão da educação, e pelo jeito, não gosta da educação. Então, fica aqui o meu entendimento, e gostaria de saber qual a razão que o levou a isso, para esse veto. Porque é uma coisa impressionante, né? Se discute que a educação é fundamental para o país. Se discute que o maior investimento tem que ser na educação. E quando você apresenta um projeto a custo zero, praticamente, inclusive de que se passagem, isso está na legislação estadual, na legislação federal, e daqui a pouquinho vai ser uma obrigação, uma incorporação por todos os municípios da federação. Mas nós temos o veto aí, efetivamente, eu acho que deve existir outros projetos mais interessantes aí para frente, né? Que não tem o veto. Agora, vamos ver como é que vai se posicionar essa casa de leis, né? Com relação a essa situação. Extremamente lamentável. O líder do governo na Câmara, o vereador Vilma Macara, ressaltou que a educação é uma das prioridades da atual administração. O prefeito tem grande carinho pela educação. Prova disso foi o empenho pelo projeto Plano de Carreira de Cargos e Salários do Magistério, que trouxe um grande avanço para a educação, e que muitos prefeitos não conseguiram fazer. Quero dizer ao vereador Willian que o prefeito realmente tem um carinho muito especial pela educação. Tanto é que ele mandou, nesse ano que passou, é o plano de cargos e salários dos professores, do magistério do nosso município. O que significa isso? Se vir é um avanço que muitos prefeitos passaram e não conseguiram fazer isso. Talvez seria uma boa vontade do administrador, mas não conseguiu. E o prefeito Roberto Viganó, num ato de reconhecimento por parte dos professores, mandou esse projeto, já está sancionado, e eu creio que já está sendo colocado em prática. Não sei por que o prefeito vetou esse projeto, não conversamos sobre isso, mas temos certeza que ele tem uma justificativa, creio que eu, uma justificativa correta para que isso viesse a acontecer. Então nós não podemos dizer que o prefeito não gosta da educação. Nós não podemos generalizar. Nós sabemos as atitudes do executivo, sabemos o que está sendo feito e o que vai ser feito ainda na educação do nosso município de Pato Branco. Então nós queremos aqui realmente fazer a defesa do prefeito, porque nós estamos acompanhando o trabalho da educação, não somente o prefeito, mas o secretário Benato também tem se empenhado muito, tem trabalhado muito, e não é por causa de um projeto vetado pelo executivo que nós podemos denegrir a imagem do prefeito, falar que ele não tem amor pela educação. Não é por aí, e nós defendemos e sabemos como que o prefeito...